Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma maquiagem com vocês e mostrar um pouco algumas dicas, alguns truques da migração de maquiagem convencional para maquiagem natural e que vocês podem estar utilizando na adaptação de vocês nessa fase de mudança, tá? Então, já estou com a pele limpa e hidratada e eu vou mostrar para vocês o primeiro produto que eu acho que seria bem legal vocês terem. Esse aqui, ele é o Skin Drops Glow da Care Natural Beauty, tá? Esse aqui meu é em refil, você pode comprar ele tanto em refil quanto o produto, né? Com o frasquinho e tudo, ele é todo bonito e tal, mas eu vou mostrar para vocês o refil, que é o que eu comprei. Eu comprei para conhecer e eu me apaixonei por esse produto e eu acho a proposta dele incrível para quem está nessa fase de adaptação. Só queria lembrar, tá meninas, que esse vídeo não é um publi, esse produto eu comprei, mas eu tenho cupom de desconto na Care Natural Beauty. Se vocês quiserem adquirir algum produto, eu deixo o link aqui embaixo, tanto do site quanto o cupom de desconto, que é Gisele Rodrigues, tudo em letra maiúscula. Mas, o vídeo não é uma publicidade, eu estou falando realmente o que eu penso e mesmo que fosse uma publicidade, não teria nenhum problema em fazer, só que eu deixaria com certeza ele sinalizado para vocês, tá? O que esse produto ele faz? Ele é um sérum, um iluminador, né? Então, ele vai hidratar a tua pele, deixar a pele com um pouco mais de radiância. Mas, o que eu gosto nele é que além dos ativos que ele tem, que ele tem probióticos, rosa mosqueta, argila branca e outros ativos naturais, combate o estresse oxidativo da pele. E ele faz uma película protetora na nossa pele, que vai proteger tanto da luz azul, quanto da poluição, mas o principal, para quem está nessa transição, ele vai fazer uma película que vai proteger a tua pele contra as toxinas que contém nos cosméticos convencionais. Então, ele é ótimo como um primeiro produto, vamos dizer assim, porque você vai aplicar ele e aí, mesmo que você venha com alguma coisa, como uma base, um corretivo, que não é natural, a tua pele vai estar protegida por causa da película que ele faz. Então, eu acho essa pegada muito interessante, muito legal. Ele é 100% natural, é fórmula high clean, natural, com ativos orgânicos e de alta performance. E eu realmente amei esse produto, eu estou usando ele muito, tá? Ele é cruelty free, vegano, natural, tem o selo Eu Reciclo. Então, além de tudo, cuida da gente, cuida do planeta, cuida de tudo. Então, eu vou aplicar ele aqui com vocês, para vocês verem. Ele também não fica um glow extraordinário, aquela coisa que você parece surfista prateado, tá? Mas ele fica muito bonito na pele. Ele é assim e você aplica. Vou aplicar primeiro em metade do rosto, para vocês verem. Depois, a diferença, né? Se você não gosta de aplicar com as mãos, pode aplicar com o pincel também, não tem problema nenhum. Mas eu não ligo. O hidratante, assim, né? O sérum, eu não ligo de aplicar com as mãos. Olha, vou aproximar. Olha, ele fica, né? Iluminado, ele fica glow. Mas também não é aquela coisa surfista prateado. Você consegue com uma base, ele vai continuar com um glowzinho por baixo. Mas não vai estar aquela coisa exagerada, sabe? Vou aplicar aqui do outro lado e já volto. A segunda dica é concernente ao próximo passo, né? Da maquiagem. A gente precisa utilizar um protetor solar. Isso todo mundo sabe que a gente precisa usar um protetor solar. Então, se você está na dúvida, ou, né? Na questão financeira, o que comprar? Um protetor solar ou uma base? Opte por um protetor solar com cor. Lembrando de ser um protetor solar natural, né? O protetor solar natural, normalmente, é um protetor solar físico, não químico, né? E, por exemplo, eu tenho esse aqui da Bioarte. Este aqui, ele é um protetor solar com cor, mas é uma cor única. Só que, assim, protetor solar com cor única nunca é pra todos os tipos de pele, pra todas as cores de pele, a gente sabe disso. No meu caso mesmo, ele fica escuro, tá? Ele não fica da cor ideal, mas eu tenho uns truques pra clarear ele. Se vocês quiserem saber como vocês podem utilizar um protetor solar, por exemplo, com cor que ficou mais escuro ou mais claro que seu tom de pele, comenta aqui que eu trago um vídeo pra vocês falando sobre essa dica, tá? Mas hoje a dica é essa, de você optar por um protetor solar com cor, que vai ter a função de base, vai te proteger e você vai economizar comprando apenas um produto, tá? E esse, como eu disse, é o meu da Bioarte. Ele é um protetor solar físico, é vegano, né? Com cor, tem FPS mineral de 30, toque seco, proteção contra a luz azul, antioxidante, poliogênico e livre de toxinas, tá? Eu vou aplicar aqui, vou aplicar aqui metade do rosto pra vocês verem a cobertura dele. Se ele fosse sem cor, eu não aplicaria um protetor solar com esponjinha, tá, meninas? E ele realmente tem um toque bem sequinho. Eu gostei bastante desse protetor solar. Lembrando de aplicar uma camada generosa, porque protetor solar você precisa, né? Não dá pra ser uma camada extremamente fininha. Olha, meninas. Assim, ele tá bem do tom da minha pele. Talvez apareça um pouquinho mais claro pra vocês por causa da luz, tá? Ele tá bem do tom da minha pele. Vou apagar a luz pra vocês verem. Apaguei a softbox, ó. Tá bem do tom da minha pele. Tem uma cobertura bem legal. Ó. Vou aplicar aqui do outro lado. Já voltei. Voltei aqui pra próxima dica. A próxima dica é em vista em produtos multifuncionais. Que você possa usar de várias formas. Como, por exemplo, blush multifuncional, tá? Inclusive, esse meu daqui já tá até abrindo buraquinho aqui. Sou apaixonada nesse blush. Ele é na cor terracota e champanhe rosé, tá? E por que ele é interessante? Primeiro, esse blush multifuncional, ele é muito legal porque ele é cremoso, mas ele tem o toque em pó. Toque seco. Então, você aplica. Você não precisa aplicar pó por cima. Você aplica ele, ele não fica melado. Você tem que selar. Ele seca na pele. Então, você consegue aplicar tanto nos olhos, sem vincar. Um acabamento confortável pra você. Porque se você pegar um que seja muito melado, por exemplo, e passar nos olhos, você vai obrigatoriamente ter que selar, né? Então, esse não. Esse você não precisa selar. Eu gosto muito dele. E eu vou aplicar aqui com os dedos, tá? Eu vou aplicar, ó. E vou aplicar dando batidinhas. Você pode tanto aplicar com os dedos, dando batidinhas, como com pincel. Você pode aplicar com a esponjinha. Se você achar que você pesou na mão, você volta com a esponjinha que você tava utilizando. Só dá leves batidinhas pra dar aquela esfumadinha. E tá pronto. Nos olhos, mesma coisa. Pega aqui. Dando batidinhas. Pode vir com um pincelzinho. E aplicar. E você pode utilizar também nos lábios. E é uma maquiagem simples, pro dia a dia, natural, mas com poucos produtos que você consegue um bom efeito. Ah, mas eu quero uma maquiagem mais completa. E lógico que você pode investir, por exemplo, numa paletinha. Essa daqui da Benecos, eu gosto muito dela. É a Choco Cream, tá? Da Benecos. E eu uso ela. Eu tenho tons que eu consigo fazer, usar como bronzer, como corretor de sobrancelha. Além de fazer o esfumado e a sombra propriamente dita. Então, você consegue utilizar poucos produtos de várias formas e ter a sua maquiagem mais completa. Sem você ter que dispor de uma quantia muito grande de dinheiro de uma única vez. Vou aqui, terminar aqui e já volto. Mas aí, a última dica é sobre máscara de cílios. Máscara de cílios natural, ela é mais complicadinha de você achar uma que substitua uma máscara de cílios convencional. A máscara de cílios natural, normalmente, ela não vai dar tanto volume, tanto alongamento e nem vai ser a prova d'água. Eu, particularmente, prefiro assim, sendo uma máscara natural, do que ter todos esses benefícios, sendo uma máscara que não seja natural. Uma máscara que eu tenho usado muito e gostado bastante é essa da Epotiva. Ela tem o aplicador assim, mas não é a prova d'água, mas ela dá um bom efeito nos cílios. Eu vou aplicar aqui de um lado pra vocês verem o resultado. E depois, eu continuo dando a dica. Então, aqui, eu tô com duas camadinhas de espertenciosa, tá? Não usei Curvex, vou aproximar. Olha, eu não usei Curvex, eu só usei a máscara e não usei nenhum tipo de truque pra deixar ela com mais volume ou com maior curvatura, nada disso. Se vocês quiserem dicas de como deixar os cílios com volume ou com mais volume, com mais curvatura e tudo mais, deixa aqui que eu trago pra vocês. Mas essa seria duas camadinhas da máscara natural, tá? Mas, digamos que você não se sinta confortável com os cílios desse tamanho. E você acha que você precisa ter mais volume, mais comprimento e tudo mais. Deixa eu só aplicar aqui embaixo. Nesse caso, se você achar necessário, você pode vir com uma máscara convencional por cima da sua máscara. Isso já daria um outro efeito, embora esteja protegendo os seus cílios, né? Com a máscara natural. Vou aplicar aqui do outro lado e já volto. Voltei agora, né, com esse é o resultado. Mas assim, eu particularmente não acho que vale a pena, principalmente no dia a dia, você utilizar uma máscara convencional só pelo benefício de ter os cílios um pouco mais volumosos, um pouco mais alongados. É lógico que se você não abre mão, você pode utilizar numa festa, num evento, né? Nada a gente precisa ser também totalmente radical, né? Que, ai, nunca mais vou utilizar nada e tal. Mesmo porque eu acabei de fazer coloração no meu cabelo, porque eu não me reconhecia sem o vermelho. Eu acho que a gente, podendo evitar ao máximo o que a gente não consegue evitar, tudo bem, né? A gente quebrar e utilizar, não tem uma regra e é proibido e tudo mais. Mas, se você for usar e seu objetivo realmente é se proteger contra os produtos químicos que existem dentro dos cosméticos convencionais, eu acho que nesse vídeo eu consegui trazer várias dicas que vai poder te proteger e vai te auxiliar nessa sua transição entre o cosmético convencional e o cosmético natural. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado das dicas, que vocês possam tirar proveito de alguma forma. Se vocês têm algum outro produto ou alguma outra dica pra passar por essa transição, deixa aqui nos comentários, que é um prazer poder estar lendo e compartilhando isso com vocês também, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!